Como diria Tchão Carreira, a coisa tá feia, a coisa tá preta, é rapaz, é Neto, ele mesmo acaba de sofrer um acidente aí, turma, e eu vou mostrar tudo isso pra vocês, ele teve que cancelar os próximos shows, cancelar a agenda aí, mas graças a Deus ele está bem, né turma, vou mostrar tudo isso pra vocês, roda a vinheta! Aô, trem bonito, bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil, galera, se inscreve no canal aí, vamos atingir 980 mil inscritos e deixe o seu like, vamos na meta de 2.417 likes aí, deixa o like pra ajudar aí o nosso canal, e é o nosso vídeo chegar em pessoas que não conhecem o nosso trabalho aqui, tá bom? Isso mesmo, né turma, como eu iniciei o vídeo aí e falei no vídeo lá do Gustavo, a coisa tá feia, a coisa tá preta, como diria Tchão Carreira, no meio sertanejo, né turma, parece que tem uma nuvem nublada aí em cima, né, de todos os cantores aí, meu Deus do céu, do ritmo sertanejo, né, é uma perseguição absurda da mídia, o que a Folha de São Paulo tá fazendo, se você pesquisar sertanejo, procurar aí Zé Neto e Gustavo Lima, só na Folha de São Paulo lá tá saindo umas 10 matérias por dia, metendo pau, tão fazendo chacota até com a música do Gustavo Lima lá na Folha de São Paulo, a Globo também, é só notícia ruim, engraçado, né, quando o Zé Neto e o Cristiano, o Gustavo Lima, atinge, né, recordes aí no meio da música, a gente não vê nenhuma notícia, né, graças a Deus que não precisamos nem de Folha, nem de Globo pra ser noticiado aí sobre o meio sertanejo, já que temos esse canal maravilhoso aqui que cobre a música sertaneja, não é verdade turma? Então, tá complicado, a perseguição tá grande. Oi mãe, minha mãe acabou de me ligar aqui, meu carro tá na manutenção, só no meu carro que eu gastei hoje foi um absurdo, hein, velho? Bom, turma, o Léo Dias acabou de noticiar no final dessa tarde de sexta-feira o acidente que o Zé Neto sofreu, e eu falo pra todo mundo, o que ele passou agora é tudo olho gordo, é tudo energia negativa, é tudo zica desse povo aí que só quer meter pau no sertanejo, que é só o mal dos artistas, eu acho que se os cantores morressem, se os cantores sertanejos morressem, o povo ia comemorar, ia soltar fogos, pelo amor de Deus, né, velho, é uma loucura que chega assim, que eu vejo uns comentários de um povo, e é sacanagem assim, sabe, é sacanagem, as pessoas que tem inveja que os caras ganham cachês altos, né, como eu falei, se teve desvio de dinheiro aí de verba pública, a culpa não é dos cantores, mas não, o povo quer perseguir os cantores sertanejos, o povo tem inveja, o Gustavo Lima tem a mansão dele lá, o povo tem inveja, porque não tem uma igual, tem um carro legal, mete o pau, tem um iate gigantesco, mete o pau, falando que é dinheiro público e tudo mais, é complicado essa galera da lacração aí, a galera que não gosta de sertanejo, porque eu vejo cada comentário aí, o povo metendo o pau no meio sertanejo, complicado. Vamos mostrar a notícia aqui, turma, que o Zeneto acabou fraturando três costelas, isso mesmo, turma, e os eventos marcados do dia 3 ao dia 16 de junho foram cancelados, Então aí 13 dias de recuperação, o médico deu, mas certamente isso daqui vai ser um tempo a mais, né, porque assim, pra fraturar, quebrar a costela, a recuperação é um pouco mais difícil, né, vou mostrar aqui a notícia pra vocês. A coluna Léo Dias descobriu que o cantor sertanejo, Zeneto, da dupla com o Cristiano, cancelou a sua agenda de shows do mês de junho, após se acidentar na última quinta-feira, dia 3 do 6, e fraturar três costelas, o cantor já iniciou o tratamento e seguindo a recomendação médica, deverá permanecer em repouso absoluto nos próximos dias. Eu estava treinando box e comecei a sentir dores, mas na hora não percebi que era algo maior, pois estava com sangue quente, né, mas fui ao médico e como respondi ao médico que a dor estava suportável, não fizeram raio-x, mas piorou e resolvi voltar para fazer o exame. E então descobriram essas fraturas, quebraram três costelas de um jeito que poderia perfurar meu pulmão, se eu não ficasse quieto, disse Zeneto, meu Deus do céu, complicado, hein. Ainda em conversa com a coluna, ele fez questão de lembrar que vem enfrentando uma onda de má sorte em sua vida, mas acredita que tudo isso em breve irá passar. Tem umas coisas que a gente passa na vida que a gente não tem explicação. Deus sabe de tudo e a gente não sabe de nada. Mas está bom, pelo menos foram três costelas e não quatro, né? Completou o cantor. Não entendi isso aqui, foram três costelas e não quatro. Os eventos marcados entre os dias 3 e 16 de junho foram cancelados. Em breve, a assessoria de imprensa da dupla irá divulgar informações sobre reembolsos e novas datas para os shows. E aí, galerinha de Catanduva, ó, estou passando aqui para confirmar que o show hoje vai acontecer. Porém, sem a minha presença, meu parceiro Cristiano vai estar me representando aí junto com a dupla Neto e Henrique, que é uma dupla do nosso escritório também e que com certeza vai fazer uma noite especial com vocês aí. Demais, obrigado pelo carinho, né? Por todas as energias positivas aí. E devagarzinho eu vou atualizando vocês aí sobre meus boletins médicos, tá bom, galera? Tamo junto aí. Faz uma festona aí com o meu parceiro, com o Neto e Henrique. Faz os vídeos aí, me marca o que eu vou estar olhando aqui depois e curtindo de longe, desejando boas vibrações, tá bom? Tamo junto, pessoal. Um beijo. Algumas datas serão remarcadas, outras canceladas, né? Porque, por exemplo, igual eu estava conversando aqui com o pessoal do grupo do TV Meu Sertanejo, eles iriam fazer shows em, tipo, em rodeios, que em rodeios não tem como, né, adiar, né? Enfim. Difícil, né, turma? Eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aí abaixo. Ele acabou publicando alguns stories na noite desta quinta-feira, aí o seu filho. Eu vou colocar aqui pra vocês assistirem. Mas eu desejo aqui, né, tudo de bom aí pro Zé Neto, melhoras aí pro cantor, uma boa recuperação. E também acho que vai ser bom esses dias aí pro Zé. Até porque o que tem de energia negativa em cima desse cara, vocês não têm base, velho. Não têm noção. É uma galera que não tem... Passa do senso, assim, sabe? Passa do limite, né? Do limite de jogar energia negativa, de desejar o pior pro Zé Neto. Tanto pro Zé Neto, tanto pra qualquer cantor sertanejo. Eu vi uns comentários de uma galera aí, velho, que é sacanagem, assim. As pessoas chegam a desejar o pior pro artista, sabe? Sendo que a culpa não é dos artistas. Mas, enfim, né? É complicado essa situação. Deixa o seu like aí, comenta bastante. E bom final de semana a todos aqui, os inscritos deste canal maravilhoso. Tchau, obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho